Nós as empreendedoras, chegamos na fábrica da Aury Moda. Você que quer trabalhar com modinha diferenciada, vestidos maravilhosos e iguais a esse, é aqui na fábrica. Estamos no Shopping 950 Box 28A. E olha que a Aury tá trazendo só novidade pra vocês, gente. Esse vestidinho cruz, num visto rio, só R$ 50,00, gente. Vem conferir. E todos esses modelos que vocês viram aqui na loja, olha só, esse da Mandy, maravilhoso, tá R$ 45,00. Modelo exclusivo, lançamento, tá meninas? Como vocês sabem que o GG aqui é de Ana Veste, então o GG dá até o R$ 48,00. A gente fala que a fabricação tem o R$ 44,00, mas todos esses vestidos eu visto. E eu visto R$ 48,50, né menina? Então vocês podem conferir. E olha esse lançamento que as meninas estão vestidas, lindo, maravilhoso. Só R$ 40,00, gente. Olha aí, exclusivo pra vocês. Gente, a modinha da Aury é a fabricação própria. Você compra cinco peças aqui na loja. A gente envia o correio transportador e entrega no ônibus a partir de sete peças, tá? Pode vir conferir as novidades. Chama no online também, clicando aqui nesse link, pra você fazer as suas compras sem sair de casa. Isso sim é comodidade. Então você quer ver dentro dos nossos produtos? Confere aí no Instagram, com fotos maravilhosas pra vocês. E venha conhecer a Aury Moda. Só novidade aqui na loja. Olha só. Vai ficar linda, confortável, é com a Aury Moda. E olha só, menina, finalizando aqui com esse vestido maravilhoso. É viscolaicra de qualidade, só R$ 45,00. Olha a novidade pra vocês. Coleção nova, cinco peças aqui na loja, sete peças o nosso envio. E como vocês estão vendo, na lateral aqui, a nossa faixinha aqui também, ó. Olha aí, ó. Linda, né? E todos esses modelos pra vocês. Como eu falo, a gente veste até o GG. Então a Jana veste aqui um R$ 48,00. Servem vocês, tá, menina? É Aury Moda, fabricação própria, enviando pra todo o Brasil. De 5 até as 14 horas. Vem conhecer a loja, estamos aguardando vocês. É sucesso, Aury Modas! E aí E aí Tchau, tchau